Índia Ateliê. Hoje nós vamos aprender esse brinquedinho educativo, ó. Certo? Serve pra estimular, pra aliviar a dentição, pras cores, pra ver textura, tá bom? Esse eu fiz com cinco. O outro eu vou fazer com seis, tá bom? Vou iniciar aqui com vocês. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de linha de algodão de diversas cores. No meu caso, eu tô usando a Amigurumi da Círculo, que o tex dela é 492, certo? Eu vou usar uma agulha de três, tesoura, marcador e um pouquinho só de fibra, pra colocar dentro da bolinha, tá bom? Vamos iniciar. Eu vou fazer na cor vermelha. Então, quando eu for iniciar, eu vou deixar mais ou menos, e vocês vão entender no instante por quê. Em 50 centímetros de fio. Ó como eu vou fazer, ó. Vou deixar na ponta 50 centímetros de fio. E vou começar a fazer no anel mágico aqui. Ó, girei. Deixa eu aproximar mais. Aí, tá bom. Girei, coloquei dentro. Puxei. Essa puxadinha aqui não conta como conta. Agora, eu faço uma correntinha. Também não conta. E agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Dou uma volta, ó, a volta dentro do anel mágico e, ó, faço ponto baixo. Seis pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Fiz meus seis pontos baixos. Vou puxar o meu anel mágico e venho aqui, ó. Vou agora fazer... Dois pontos baixos em cada ponto de base. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou conduzir esse pontinho do anel, ou esse fio do anel que eu deixei grande. Certo? Aí, eu faço assim ou assim. Às vezes, é melhor fazer assim. Aí, puxei. Aqui, eu já fiz meu primeiro ponto baixo. Venho aqui com o marcador. Marquei. Fiz o primeiro ponto baixo. Tá marcado. Aí, eu vou fazer... Solto agora o fio. E, ó, dois pontos baixos em cada. Então, na primeira, eu tinha seis. Na segunda carreirinha, eu vou ter doze. Ó, fiz meus doze pontos. Vou puxar um pouquinho mais esse fio do anel mágico pra fechar o buraquinho. Tiro meu marcador. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo, já puxando o fio, ó, do anel. Eu quero conduzir ele até lá no final. Vocês vão entender já, já. Aí, fiz um, que é o primeiro da minha terceira carreira. E aí, marquei. Nessa carreira daqui, a sequência é um ponto baixo, um aumento. São dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo. Um aumento. É bem fácil isso de fazer. Certo? Então, eu tinha seis na primeira, doze na segunda, eu vou ter dezoito na terceira. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Fiz os meus dezoito pontos altos aqui, ou pontos baixos, desculpem. Tiro meu marcador, venho aqui, ó. Puxo meu fio conduzido, ó. Meu primeiro ponto baixo da quarta carreira. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Mais essa e mais três carreiras de ponto baixo. Certo? Então, a primeira com seis, a segunda com doze. Essa terceira com dezoito. Que é um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer mais três carreiras de pontos baixos sozinhos. Sem aumento e sem diminuição, tá bom? Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Olha, gente, vou dar uma dica. Pra quem quer ela uma bolinha bem redondinha, faz só três. Eu faço quatro porque eu gosto dela com um formato mais assim de gotinha, tá vendo? Eu acho mais bonitinho. Aí, fica a critério de vocês. Então, eu cheguei aqui. Na minha sétima carreira, no meu caso. Aí, eu vou, ó. Lembrando que o fio, eu vim conduzindo esse fio desde lá de baixo. Ó. Sempre o primeiro ponto, eu conduzo esse fio. Esse fio fica pra cá, pra não me empatar. E, ó. Que é meu primeiro ponto. Agora, eu vou começar as minhas diminuições. Aqui, eu tenho dezoito, eu quero ir pra doze. Então, o que é que a gente vai fazer? Um ponto, uma diminuição. Acho que vocês sabem fazer diminuição, mas pra quem não sabe, ó. Tá laçado aqui, ó. Na alcinha da frente. Na outra alcinha da frente. E aí, eu reduzo. Dois pontos em um. O próximo é um ponto. Baixo. O próximo, uma diminuição. Então, eu vou fazendo assim até o final. No final, eu terei doze pontos baixos. Terminei minha primeira carreira de diminuições. Vou tirar o meu marcador e vou iniciar a segunda carreira de diminuições. Ó. Eu pego aqui e aqui. Como eu tô conduzindo esse fio, esse fio também vem aqui. Eu pego os três juntos e já fiz a minha primeira diminuição. Ó. Eu vou deixar pra encher por último. Mas, quem tiver dificuldade, pode encher aqui já a bolinha. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu esqueci de avisar no início dos materiais. Aí, aqui agora, essa carreira é toda de diminuições. Certo? Então, eu tinha doze. Vou fazer só diminuições. Vou pra seis pontos baixos. Tá bom? Essa é a carreira considerada mais chatinha. Mas, com paciência, a gente faz. Certo? Vou fazer as minhas aqui e já volto. Terminei aqui meus seis pontos baixinhos. Tirei meu marcador, que eu não vou precisar. Aqui. Eu vou fazer como? Vou puxar aqui pra ela não entrar. Vou abrir. Boto isso pra lá. Vou abrir um pouquinho com a ponta da minha agulha. Ó. Vou abrir um pouquinho. Só pra dar passagem pra fibra. Aí, eu vou pegar a fibra. Eu uso uma pinça. Certo? E aí, eu vou colocando o tanto de fibra que eu... Desejar. Certo? Lembrando que essa fibra é antialérgica. Eu sempre compro. Ela é um pouquinho mais cara. Mas, eu prefiro. Porque a gente vai lidar com crianças e a gente nunca sabe, né? Então, é o mais indicado e o mais adequado. Aí, você vê se você quer ela mais cheinha ou um pouco molinha. Certo? Aí, é você que vai escolher. Aí, você vê se ela tá redondinha, se tá indo pra todos os lados. Certo? Agora, aqui, ó. A gente vai deixar... A gente vai cortar. Poderia ter cortado antes. Esse fio que a gente vem tecendo, que vem do novelo. A gente vai cortar mais ou menos uns 70 centímetros. É melhor sobrar do que faltar. Porque esse fio aqui é o fio... Esse é o pulo do gato. É o fio que a gente vem conduzindo. Esse aqui é o que eu vou tirar agora, ó. Tirei. Esqueci também de falar da agulha de tapeceiro. Mas, não tem problema. Que a maioria dos crocheteiros já sabe que tem que ter uma agulhinha pra o arremate. Aí, passei. E agora, eu vou pegar o mesmo fio que eu tava no novelo. Afastar esse daqui. Eu vou fazer o meu... Esse fio aqui conduzido. Que é o do anel mágico. Eu boto pro lado. E esse aqui, eu venho passando pra fechar. O fechamento, todo mundo já sabe, né? Na argolinha de trás. Passei na primeira. Aí, a gente vai passando. E vai, ó. Fechando o nosso bichinho. O nosso círculozinho. Certo? Aí, aqui. Bom. Às vezes, a gente percebe que um ponto ficou mais aberto ou não. E nessa hora aqui, ó. A gente vem e dá um arrematezinho. Faz parte de quem faz crochê. Já sabe que a gente faz isso. Terminei aqui meus arremates. Eu vou dar... Um nozinho aqui na própria linha. Certo? Aqui agora, eu vou tirar a minha agulha. Porque eu não vou precisar mais. E eu vou dar dois nós aqui, ó. Nessas duas linhas. Na que veio do anel mágico. E nessa do fio. Certo? Pronto. Dei os dois nós. Vou pegar a minha agulha. Ó o pulinho do gato. Vou pegar a minha agulha. E vou introduzir aqui. Ó. Pra puxar o mesmo fio, que é o maior, que a gente vinha costurando. Ó. Puxo pra cá. Dei uma laçadinha. Agora, a gente vai sempre... Eu gosto de fazer pela frente. Dá uma volta na agulha. Ó. Com o fio que vem do anel mágico. Dei uma volta. Puxei um ponto. Ó o fio aqui embaixo. Dei uma volta. Dois. Ó. Dei uma volta na agulha. Três. Esse cordãozinho fica um cordãozinho mais... Forte. Eu aprendi ele com a russa. Eu assisto um monte de vídeo e aí aprendi. Então, ó. Deu a volta. Puxou. Ó. Deu a volta. Fez o ponto baixo. Eu tenho que fazer aqui 30 pontos baixos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Terminei aqui. Ó. Faço um. Puxo. E dou. Dois nozinhos nas pontas, ó. Um. Dois. Pego a minha agulha. Agulha. E vou agora prender essa ponta aqui. Certo? Vejo como tá mais ou menos. Vejo o local. E aqui eu vou arrematando. Deixa esse fio aqui, depois a gente vai usar. Eu gosto de colocar... Pra arrematar um lado com o outro. Ó. Já introduzi aqui. Eu vou mostrar a vocês, porque às vezes tem gente que possa ter dificuldade. Ó. Já coloquei aqui. Posso dar um nozinho aqui com esse fio que veio do outro. Pra gente garantir que tá. Certo? Aí eu venho amarro aqui, ó. Na lateral. Certo? Por isso que tem que deixar o fio grande. Senão, no final a gente passa sufoco. Ó. Ele aqui... Passou pela parte de trás. Aí, ó. Eu tenho que vir aqui e tirar ele. Senão, ele fica... É isso. Embolou. Faz parte. Quem faz artesanato sabe que isso acontece. Não adianta a gente mostrar tudo bonitinho no vídeo. Que depois não acontece assim. Ó. Aí eu viro pro outro lado. E vou agora arrematar pelo outro lado. Se a linha não embolasse, ficava mais fácil, né? Aí mostrei aqui. Aí eu venho cá. A minha linha não tá me ajudando. Engraçado é que você faz vários. Porque eu fiz vários antes de fazer esse. Ele tá embolando. Ah, ele embolou com a outra, ó. Deu um nozinho aqui. Dá um nó com a outra linha. Pronto. Ó. Aí dou alguns pontos. Venho aqui. Pego essa ponta com essa. E aí eu vou fazendo meus arremates. Certo? Prendo. Deixo bem presinho. E... Agora eu vou fazer assim, ó. Vou passar por alguns... Pontinhos. Ó. Se você achar que tem que fazer mais, faz mais. E vou deixar ele numa posição pra eu amarrar com o outro, ó. Pra eu deixar bem preso. Aí eu pego a outra. Geralmente não fica tão pequenininho assim não, viu gente? Eu deixo ele um pouquinho maior. Fiz aqui uma coisa antigênica. Antiga. Todo mundo faz, não tem jeito. Aí esse aqui, ó. Vou prender em dois pontinhos. Porque a linha tá pequena. Certo? Venho aqui onde eu botei o meu outro. Esse aqui é arremate básico de amigurumi. Vou dar dois nozinhos. Ó. Dois nozinhos aqui. Ó. Eu tô indo devagar porque algumas pessoas reclamam que eu faço rápido. É porque às vezes eu faço achando que as pessoas já têm a experiência. Certo? Certo? Aí dei dois nozinhos. Aí aqui agora, ó. Sem tirar esse da agulha, eu puxo pra um outro local. Puxo o nozinho. Puxo o nozinho. O nozinho tem que ir pra dentro. Tá vendo? O nozinho já foi? Já. Aí arrumo aqui. E corto essa ponta. Cortei essa ponta. Venho aqui. E vou agora arrematar a outra ponta. Eu tenho que passar pelo mesmo lugar que eu tô. Se o nozinho não passou, ele passa agora. É porque às vezes a posição não é tão... Aí... Foi. Tá? Aí eu ajeito. Porque aqui embaixo tem fibra. Aí às vezes eu pego na fibra e deformo um pouquinho a bolinha. Pronto. Fiz. Aqui tá o meu primeiro. Ó, gente. Eu já tenho várias bolinhas aqui. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira com a segunda eu vou passar por aqui. Vou fazer a meio arremate pra não ficar mostrando a vocês. E depois volto pra ensinar as outras. Aqui eu prendo de dois, tá vendo? Aí o terceiro... Eu venho aqui... Prendo... Passo pelas duas alcinhas, ó. Pelas duas alcinhas. E aqui prendo. Deixa eu dar uma dicasinha. Aí vocês vão entrar laçando como vocês quiserem. Ó, gente. Eu vou dar essa dica aqui, mas nem todo mundo vai conseguir fazer. Que é... Ó... Botar... Costurar com as duas agulhas. Uma em cada ponta. Por isso que é importante deixar um fio grande. Senão você se atrapalha. Ó, fazer isso aqui com duas agulhas. Uma de um lado e uma do outro. E ir trabalhando. Eu também costumo fazer assim. Mas aí você tem que ter cuidado pra você não se machucar. Tá certo? Prende um. Vê onde é que ela ficou. A posição. Vem... Vem e prende a outra, ó. Eu vou trabalhar com duas agulhas. Uma em cada ponta. Pra gente... Prender as duas pontas. Tá certo? Eu vou fazer os meus aqui. Eu acho que eu já dei a dica de como é. Aí os próximos vocês vão entrelaçando as cores. Fez esses três, vem mais outro, entrelaça, coloca. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui pra não ficar muito longo o vídeo. E já volto com vocês, tá? Olha, gente. Terminei de fazer. Tá vendo? Estão todos entrelaçados. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Eu fiz esse com seis e esse com cinco. Eu gostei mais do com cinco. Ficou melhor. E outra coisa. O cordãozinho é melhor um cordãozinho mais... Um cordãozinho mais longo. Maiorzinho. Certo? Mas são dicas que a gente pode ir fazendo aos poucos e ir se organizando. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu tô voltando a gravar vídeo agora. Então, nesse vídeo tem algumas falhas. Eu gostaria que vocês me desculpassem. Mas eu não vou editar porque eu não sei editar. E sou eu que gravo e posto. Então, eu gostaria que você tivesse um pouquinho de compreensão nesse sentido. Tá bom? Mas eu acho que o básico, o básico eu ensinei. Tá? Eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos. Gratidão em luz. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.